Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ovoscopia. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever aí no canal, curtir o nosso vídeo, ativar o sininho pra você receber todos os nossos próximos vídeos aí. Eu tô com esse casalzinho aqui, ela é uma arlequim pérola e ele é um arlequim. Certo? Eles são cara branca. Vamos pegar o ninho deles aqui. Eles estavam no descanso. Eu coloquei o ninho deles aqui tem um tempo já. E ontem eu vi que já tinha ovinho, tinha uns 5 ovinhos. Olha lá. Como que é a ovoscopia, gente? Você vai pegar o ovinho. A partir do quarto, quinto dia, você já consegue ver. Olha lá, você já consegue ver se tem coisinha dentro. Vou tentar melhorar aqui a imagem. Tá vendo? Você vê as veinhas. Deixa eu ver se está. Não dá para o direito. Tá vendo que tá vermelhinho? Tem filhotinho aqui dentro. Esse aqui é mais novinho, mas tem também. Não sei se vai dar para ver. É complicado aqui. Deixa eu fechar a cortina aqui para ver se melhora. Esse aqui, pelo que eu estou vendo, ele deve estar com 6 dias já. Não sei se vocês conseguem ver. Tem uma bolinha aí no meio. Não vou conseguir mostrar. Ó, fica um ponto. Que coisa. Aí, ó. Tá vendo? Fica um pontinho ali. E fica tipo um risco rosa em volta. Não vou conseguir mostrar para vocês, mas esse aqui está com mais ou menos 6 dias. Vou pegar o outro. Acho que já dá para ver melhor. Esse aqui está com 10 dias, mais ou menos. Não. E, ó. As veinhas. E bem aqui. Ó. Tá um embriãozinho aqui. Estão vendo? Olha que bonitinho. Tem uma vidinha aqui dentro. Vamos para o próximo. Esse aqui já está bem mais evoluído. Estão todos com o filhotinho. Tentando apagar essa luz aqui no fundo, mas está meio difícil. Vou devolver aqui agora esses postais. Vou deixar lá e já volto a filmar. E o ninho aqui para eles. O porquê, gente, fazer a ovoscopia a partir do sexto dia? Porque se você fizer antes, o embriãozinho lá dentro vai estar muito pequenininho. Então, você não vai conseguir ver, entendeu? É bom mesmo fazer com mais ou menos 10 dias. Que você já consegue ver o filhotinho lá dentro pulsando e as veias. Você consegue ver o filhotinho pulsando e as veias. Se você pegar antes de 6 dias, você não vai conseguir ver. A gente vai pensar que não tem nada lá dentro. Então, é sempre bom fazer. Você conta assim, botou um ovinho, pega 10 dias e olha. Se não tiver nada, é porque infelizmente não deu certo. E aí Legenda Adriana Zanotto